Música Estamos a partir de agora conversando aqui com o Dacir Conti, diretor executivo do Cimex, nesse grande evento que se chama Gide a Bandeira. Nós estamos aqui numa noite especial, homenageando três personalidades, três grupos empresariais de primeira grandeza a nível internacional, que deve dar um orgulhozinho, botar gente dessa qualidade, dessa estirpe hoje, que fala de uma Tramontina que é uma marca internacional, fala de uma Randão Líder de Mercado, uma marca internacional, fala de uma Marco Polo, é um orgulho, uma das maiores empresas do mundo, sai aqui do interior de Caxias para o mundo, e para o Cimex ter gente dessa qualidade e desse peso é um orgulho, né, Oderson? É, eu acho que você conseguiu fazer aquilo que eu queria dizer, você roubou a minha cena. Mas eu acho que é importante, Quadros, no dia de hoje, nós homenagearmos uma mulher. É a primeira, né? Em memória, é a primeira mulher, né, sem dúvida, eu acho que ela tem uma história tão semelhante à Didi de Bandeira. Meia parecida, eu estava olhando aqui. E até parecida, né, tem uns traços, sem dúvida, de Didi de Bandeira. Realmente, eu acho que isso é um ponto importante, sem menosprezar, evidente, os dois outros homenageados, homenageados, que por trás tem um grupo, sem dúvida, de relevo, um grupo significativo, um grupo emblemático, que é a Marco Polo e a Randão, são os outros dois homenageados. Nós encontramos essas marcas, tanto a Tramontina como o Randão e o Marco Polo, para orgulho nosso, em tudo que é parte do mundo, basicamente. Há pouco tempo, nós estivemos em Cuba, em Havana, numa feira promovida pelo governo cubano, e nós encontramos lá ônibus Marco Polo, nós encontramos lá produtos carrocerias da Randão, e, sem dúvida, os talheres que nós nos servimos lá no jantar, eram da Tramontina. Isso é motivo de orgulho. E por onde a gente vai, não só em países aqui da América do Sul, mas também na Europa e Estados Unidos, nós encontramos produtos feitos aqui em Caxias, dessas três empresas, que são orgulho. E, coincidentemente, também são as três maiores empresas aqui da nossa região. Marco Polo e Randão são as maiores empresas de Caxias, como o grupo, e a Tramontina, que também faz parte do nosso sindicato, pois ela pertence à nossa base territorial, aqui de Carlos Barbosa, Garribal de Farropilha, enfim, é a maior empresa também, empregando ali, no conjunto dessas três, em torno de 25 mil trabalhadores. E nós temos que lembrar que, por trás desses 25 mil trabalhadores, existe uma média de mais três a quatro dependentes. Então, nós estamos falando de um universo ali de 100 mil pessoas. e se nós olharmos, se nós fizermos uma comparação aqui no estado do Rio Grande do Sul, quantas cidades temos com mais de 100 mil habitantes? Não são muitas, realmente não são. E essas três empresas, sem dúvida, formam essa comunidade, formam esse tecido social que é importante, porque não é só salário, o que se paga, e vocês vão poder presenciar no nosso balanço, que todos os anos nós editamos, o que as empresas fazem, além de pagar salário, além da sua obrigação, que o salário, sem dúvida, é uma contraprestação de um contrato de trabalho, meramente frio. É um contrato onde eu vendo o meu trabalho por um valor estipulado e que as partes acordam. Agora, tudo aquilo que as empresas fazem a mais, o plus que elas praticam, tanto na área social, como principalmente na área assistencial médica, é importante. Nós temos municípios que não destinam aquilo que o setor metal mecânico, promovido pelas empresas aqui de Caxias, fazem, em termos de saúde, em termos de bem-estar social, em termos de higiene, em termos de segurança do trabalho, apesar de termos, seguidamente, alguns infortúnios. Mas isso faz parte, infelizmente, ainda, do nosso sistema. Estruturado dessa forma, onde se emprega em torno de 50 mil trabalhadores, 56 mil trabalhadores do setor metal mecânico, alguma coisa, infelizmente, de ruim, às vezes, acontece. Mas é uma noite, hoje, sem dúvida, emblemática, volto a dizer, porque nós estamos homenageando, em memória, a primeira mulher, do mérito metalúrgico, depois de 19 méritos, 19 edições que nós estamos fazendo, e é um motivo de orgulho para o Cimex, e, sem dúvida, é um motivo de orgulho para todos os nossos associados e filiados. É, o que a gente está vendo aqui hoje, é gente qualificada, além da Elisa Tramontina, criou essa estrutura, está aqui o Clóvis, que é um grande líder empresarial, mas a gente pegar o Norberto Fabris, com 35 anos dentro de uma empresa, aquilo que é a propaganda do próprio Cimex, vista essa camiseta, valoriza o seu trabalho, o exemplo está aqui dentro. Pega um cara de fora, que nem o José Rubens, 14 anos dentro de São Paulo, abraçou a comunidade, abraçou a empresa, e não é por nada que as nossas empresas são líderes, porque tem gente realmente qualificada. É, sem dúvida. Eu acho que as pessoas que aportam aqui, que chegam aqui em Caxias, realmente enxergam aqui, e falando e conversando agora com um grupo de estrangeiros, aqui da Itália principalmente, que estão nos visitando, estão nos prestigiando também, aceitando o convite que fizemos agora, no mês de setembro, quando estivemos lá, eles ficam admirados, porque Caxias, embora construída em épocas passadas, por imigrantes italianos que vieram de lá, e hoje essa miscigenação que existe, aqueles que vêm aqui em busca de trabalho, em busca de empreender, em busca de se desenvolver, em busca de um mundo melhor, de oportunidades, crescer no campo, principalmente no campo industrial, do qual nós representamos, encontro aqui, sem dúvida, essas facilidades, é claro, facilidades que se tornam facilidades com o trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, com muita vontade de crescer, e de se desenvolver. Caxias é isso, Caxias é uma pequena ilha, que tem vários contrastes, temos problemas no campo social, no de sérios, isso é natural de empresas, de cidades que se desenvolvem, cidades que crescem rapidamente, mas com o tempo, e com a boa vontade, e com o bom senso, principalmente, dos nossos governantes, nós vamos conseguir superar isso tudo, porque as empresas estão aí dispostas a colaborar. Na prática, a gente está apresentando para vocês um pouquinho, na cobertura aqui do Dia de a Bandeira, essa gente, as imagens falam por si, gente de primeira linha, preparada para um mercado realmente aberto, internacional, e mostra mais uma vez, que não é por nada, que esse troféu Dia de a Bandeira, tem credibilidade, tem história, porque tem realmente gente qualificada. E até estamos exportando essa tecnologia da Dia de a Bandeira. Nós solicitaram a permissão de fazer uma edição, a primeira edição, justamente na cidade de Esquil, onde ela é oriunda. Ela é de Monte Magré, que é uma pequena vila, um pequeno distrito, que fica junto à cidade de Esquil, para que lá também reprise, pela primeira vez, o troféu Dia de a Bandeira. Então, nós cedemos, digamos assim, as imagens, autorizamos para que isto fosse feito, e agora, recentemente, há 30 dias atrás, no dia 7 do mês passado, fizeram uma homenagem a três empreendedores, lá na cidade de Esquil, com o troféu Dia de Bandeira. Então, já estamos exportando para a Itália, aquilo que nós importamos em épocas passadas. Ô, Nacir Conte, falando do dia, já falando dos empresários, falando do Cimex, falando dessa grande estrutura empresarial, maior sindicato nosso, falando e valorizando quem ajudou a construir uma comunidade e um setor empresarial. Gente nossa, fazendo uma área empresarial mais qualificada. Jornal da Bandeira. Música Legenda Adriana Zanotto